Fala galera, beleza? Hoje eu vou responder uma das principais dúvidas que chega pra mim no canal que é, tem um pneu 955516, não tô encontrando, posso colocar o 205, vai ficar estável, vai ficar econômico o que que eu vou ganhar, o que que eu vou perder, quais são os prós e os contras, enfim, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês passo a passo, rapidão, direto e objetivo, como é padrão aqui do canal da mecânica, beleza? Bora lá! Amigos, antes de qualquer coisa, esse vídeo ele foi motivado totalmente pela pergunta de vocês então sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão pra vídeos aí, pra gente sempre estar gerando conteúdo pra vocês coloca aqui no canal, ou vai aqui no meu Instagram, que é canal da mecânica, tô iniciando agora lá, dá uma força, se inscreve lá segue a gente lá que eu tento botar conteúdo diário lá também o pessoal que sempre pergunta aí, por que eu falo tão rápido, é porque a gente não para pra fazer um vídeo com o tempo depois no estúdio não, é gravado na própria oficina, no próprio estoque ó, pneu entrando lá, e a gente não para, a gente continua aqui pra dar a satisfação pra vocês pra atender aquela pergunta que vocês têm, então bora lá pro vídeo sem mais delongas antes de qualquer coisa, não é um vídeo que vocês terão a opinião que você deve ou não fazer é basicamente um embasamento, pra que você tenha ali, já sabe mais ou menos o que vai alterar no seu carro e a decisão, mais uma vez eu sempre falo, é sua, você que é o proprietário, o carro é seu, faça o que você quiser a partir do momento que você entende isso, pronto então ninguém tem essa autoridade e essa autonomia de tomar adesão por você sendo assim pessoal, primeira coisa, quando você vai alterar uma medida do pneu, pode ser qualquer área, qualquer perfil ele vai ter uma diferença sim, só que muitas vezes o pessoal foca, ah vai ficar perigoso, vai ficar instável gente, se vocês mantiveram ali aquela tolerância máxima, 3, 3 e alguma coisa por cento, mais ou menos não vai alterar muita coisa, o fato é isso, só vai mudar lógico, se você sair de um aro 14 para um aro 17 aí sim a gente já vai ter uma grande diferença, mas se você tem aqui para um 9555 e você não encontra esse pneu no mercado, está a 450 reais, 500 reais, enfim e você não encontra um pneu mais barato, está difícil de achar então a partir do momento que você altera e você troca para o 205 automaticamente você já tem um carro mais confortável, você já tem um carro mais alto ele não vai ficar raspando em qualquer lombado, em qualquer valeta ele começar a pegar a frente a gente vai diminuir bastante isso, seu carro já vai ter um centímetro a mais no mínimo vai ter um centímetro a mais de largura e se você tem dúvida mais ou menos do que isso altera eu vou mostrar para vocês aqui agora, na prática, os dois pneus no chão para vocês verem a diferença, olha aí pessoal, aqui o 9555, aqui o 20555 para vocês verem de imediato a diferença de altura de um para o outro, observe, é bem considerável sobre os indicadores aqui, a primeira coisa que você precisa entender mantenha sempre os índices de carga, observe, se você sair de um 205 para um 95 o que acontece principalmente, aqui tem 91V, aqui 87V, essa capacidade de carga é menor então daqui para cá, bacana, agora daqui para cá não é legal porque você está reduzindo a capacidade de carga do pneu sobre as indicações aqui, os índices de performance eu tive o cuidado de pegar o mesmo pneu, o mesmo fabricante com o mesmo padrão de etiquetagem aqui do Inmetro então, tanto a eficiência no rolamento C, daqui para cá quanto a aderência no molhado C, de um para o outro e isso aqui ainda é mais silencioso, 69 decibéis então, quando você faz uma troca desse para cá, você ganha mais conforto vou dizer economia, porque mantiveram aqui os índices e sobre a estabilidade é um pouco relativo, porque o pneu ele ganha um centímetro de largura só que ele fica um centímetro mais alto, então, meio que compensa uma coisa pela outra se você só aumentasse a largura do pneu e mantivesse a altura em tese você estaria com um carro mais estável então pessoal, digo para vocês, eu particularmente, com a minha opinião eu não vejo nenhum problema de você trocar o seu pneu 9555-16 por 205-55-16 por que eu falo isso? simplesmente porque você vai pagar no 205 um preço menor você vai encontrar ele muito mais fácil do que o 95 você vai ter uma gama de produto muito grande no mercado você vai ter menos facilidade de criar bolha, porque o pneu ele tem um perfil muito mais alto vai deixar seu carro com a frente, traseira, enfim, aonde você colocar esse pneu mais alto a cerca de um centímetro eu não vejo nenhum tipo de problema sobre isso e pessoal, quanto a economia, não vejo grande diferença em relação a mudança do pneu sempre analise se o índice de eficiência de enrolamento vai ser muito mais baixo aí sim, você tem que estar atento para colocar um sempre igual ou superior àquilo que você já tem vale a pena reforçar que é muito mais importante a calibragem é muito mais importante a forma como você conduz seu carro e como você mantém ali alinhamento e condições gerais de suspensão mas sobre trocar o 95 por um 205 o carro vai ficar gastador improvável que você tenha uma grande diferença pode ser para mais, pode ser para menos, isso aí é muito relativo eu não considero isso uma grande questão o fato é que você vai ter uma grande diferença na altura do seu carro vai ficar muito mais confortável, mais macio mais resistente a impacto devido ao perfil mais alto e você vai pagar menos por um pneu 9555 e você vai ter muito mais facilidade de encontrar em qualquer bodega para dizer a verdade, essa é a realidade aí e sempre muita facilidade de encontrar pneu de reposição no mercado se fez vídeo para vocês, considera se inscrever no canal essa é a sua opinião se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, deixe aqui no comentário diga aí sua opinião mais uma vez, o barulho aqui pessoal é porque eu não gravo em estúdio, eu gravo na própria oficina é o dia a dia que eu faço e eu sempre tento tirar um tempo aqui para poder vir aqui e trazer vídeo para vocês beleza? Tamo junto aquele abraço, até a próxima não deixe de se inscrever, valeu!